Bom, falei o trabalho da Rosa, que eu acabei de receber, né, e aí liguei para a Rosa e falei, mas Rosa, como é que vou ler um trabalho que não é meu, né, até o Luiz Antônio falou, mas e aí, se fizerem uma pergunta? Aí ela me contou uma coisa e falou, olha, Olivia, eu li um trabalho da Edna uma vez, estou falando da Edna Guilherme, que é uma pessoa que nos liga em torno de Miguinho, nós estamos aqui muito por causa dela, e ela falou, me perguntaram o que a Edna pensava sobre alguma coisa do trabalho, eu falei, olha, o que a Edna pensa eu não sei, mas eu sei o que eu penso. Então, se eu puder dizer alguma coisa do que eu penso, além do que está aqui, que é o que a Rosa pensa, vamos a ele. Em seu livro, Tudo Começa em Casa, o Inicott tenta definir o que é uma pessoa saudável, e o primeiro aspecto que ele destaca é que a maturidade implica um movimento em direção à independência, mas adverte que nunca se é totalmente independente e invulnerável, acho que foi o que a gente falou até do falso self como um recurso para a gente viver em sociedade, né? Se uma pessoa está viva, sem dúvida há dependência. Ele lembra que a tendência para o amadurecimento é em parte herdada, mas que, especialmente no início, depende de um ambiente que facilite as tendências herdadas para que o desenvolvimento ocorra de acordo com elas, como nos falou aqui, evidentemente, o deano. Não se pode definir saúde como ausência de distúrbios psicológicos. Então, ele elenca critérios que devemos observar. Quando o Inicott escreve sobre o conceito do indivíduo saudável, ele fala que, na fase pré-púbile, a tendência homossexual pode se manifestar, e que a puberdade é uma fase de dúvidas e confusão, mas que isso não é doença. Esse período de crescimento é vivido junto a outros adolescentes, onde eles têm uma tarefa de separar o que é saudável e o que é doentio. O Gruppmann. Quando ele escreveu esse artigo, em 1976, as tarefas que os adolescentes tinham que enfrentar diziam respeito às questões do pós-guerra. E hoje? Quais são as tarefas, quais são as questões do nosso adolescente? O Inicott acredita que não devemos nos preocupar com a solução desses problemas, porque os adolescentes serão capazes de lidar com eles, apesar do sofrimento que estejam tendo, mas que nos dediquemos ao estudo da teoria. Os adolescentes precisam de tempo para se curar, mas ele alerta da possibilidade de uma doença nesse período. Quando estão sofrendo, além do normal, para esta fase, devem ser ajudados por um profissional, pois há possibilidade de suicídios e de surdos. Quais são as questões dos adolescentes em qualquer época? Sua imaturidade diante das novas vivências, suas ideias em relação ao que é a vida, sua desilusão a respeito do mundo adulto, muitos compromissos e faltos valores, preocupação em serem aceitos pelo grupo, se sentirem reais, terem alguma constância objetal, precisam se identificar com os adultos, sem perder seus impulsos individuales. Ao deixar esse estágio, quando caminham para a saúde, começam a se sentir reais, adquirindo um senso de self, de ser, podendo agora enfrentar o fazer. depois de ser, né? O Inipot dirá, eles precisam ser capazes de cavagar os instintos, em vez de serem esmigalhados por eles. Além de ter que aprender a lidar com seus impulsos, ainda se vê as voltas com as mudanças de seu corpo e com a tarefa de se inserir na sociedade. Ele precisará ter alguma identificação com essa sociedade, sem perder a sua própria identidade. Necessita aprender a controlar seus instintos. Fundamentalmente, reconhecer seus acertos e erros, aceitando aplausos e críticas. Precisam caminhar para uma sensação de estar inteiro, integrado. A busca das relações objetais é fundamental para o seu crescimento. Na doença, a pessoa se isola, se voltando para o seu mundo interno e se isolando de contato com o mundo exterior. Sente-se irreal e fique inacessível. Acho que isso tem bastante a ver com os pacientes da atualidade, né? Na saúde, há uma troca entre o mundo interno e o mundo externo. Hoje, percebemos uma maior liberdade. Contudo, o afrouxamento da repressão acabou levando a uma falta de limite que gera outras dificuldades. É importante a gente ver o que está... A Rosa está chamando de afrouxamento da repressão. Não na repressão no sentido daquilo que constitui o sujeito, daquilo que deve estar reprimido para que se entre na cultura, né? É o afrouxamento de leis taxativas onde o outro não é levado em conta, onde, né, que hoje em dia as crianças nascem em lares muito mais que se olhem aquilo que elas desejam, querem, se perguntam, as crianças que desejam. E os adultos também, né? As exigências do mundo contemporâneo deixam marcas na identidade desse sujeito regido por esses tempos. Diante de tanta angústia, as pessoas se isolam. Dessa forma, vivem num narcisismo secundário em que desinvestem os objetos externos para investir no próprio ego, para sobreviver à angústia. sensacionalismo, invasão de privacidade, banalização dos sentimentos levam as pessoas a uma sensação de vazio, de que tudo é passageiro, tudo é permitido, deixando o indivíduo sem referência. Eu acho que essa questão do vazio, né, é uma questão muito presente no consultório, né? Eu estava, enfim, lendo agora, me lembro de uma paciente minha adolescente que eu falo, ela chega e eu falo, e aí, como é que estão as coisas? É, lembra pouco do que faz, né? Não gosta de alguma coisa, não tem, ela acha muito engraçado que de vez em quando, de propósito, eu pergunto para ela, assim, você tem um hobby? Ela acha muito curioso eu perguntar se ela tem um hobby, né? Porque ela tem muito pouca coisa, então eu fico querendo poder construir com ela alguma coisa ali naquele mundo interno, né? E aí eu deixo passar minhas sessões, pergunto de novo se ela tem um hobby. E aí, acho que a gente tem se deparado com esses vazios, né? Eu realmente não sei quem é essa menina que está comigo há quase um ano. Não sei e acho que ela ainda não sabe também, né? Então, é o que ela gosta de fazer, de sair com os amigos, de ir ao cabineiro e fazer escova para sair, mas vai sair para onde todo mundo vai, né? Diante de tanta angústia, quer dizer, é isso que a gente vai vendo, sejam dos adolescentes, jovens, adultos e adultos, né? É que a pessoa tem um vazio de sentido, mas acha que ali tem todo o sentido. O problema não é ter um vazio, quem tem a noção do próprio vazio já está a meio que a minha andada. Quer dizer, aquilo é a vida. Quando a Lívia pergunta para ela, você tem um ódio, ela acha graça, ela não sabe nem do que se trata essa questão. Ela não tem um sentimento genuíno de se lançar em coisas ou de preferir coisas que tenham prazer genuíno. Você estava levando a notícia durante muitos anos uma criança, hoje é uma adulta, né? E ela era lindíssima, muito graciosa e todo a educação dela, ela performava maravilhosamente bem. E quando alguma coisa saía do eixo, foi quando começou a aparecer os sintomas dela, ela dava estândalos homéricos, porque tudo estava no lugar e se falhasse, o mundo veio abaixo. E nenhuma fala era, ela escutava, você está entendendo? ela olhava para o lado, ela estava acima inclusive dessa relação com o outro, banal. E dada hora, eu comecei, que ela gostava muito de desenhar e se dava um risquinho assim para fora, lá vem as peças. Então, comecei eu a fazer esse lugar. Eu ficava enlouquecida se eu errava, eu rasgava o meu negócio, jogava pela janela e ela começou assim. No começo ela se espontou e aí riu, começou a olhar e tal, e passava um tempo que não foi pequeno, eu fiz isso muitas vezes. Um dia ela me olhou assim, eu fiquei uma dor enorme até, ela me olhou bem no olho e falou assim, eu sou assim mesmo, Eliana. Quer dizer, foi através dela ver a cena daquele mundo todo bem acabado em que nada podia sair do lugar num outro, que ela pôde enxergar que havia alguma coisa nela que não funcionava. Ela nem tinha ideia de que ali era uma ótima aluna. Eu posso fazer uma pergunta dentro dessa clínica citada? Dentro dessa situação citada, eu fiquei pensando aqui o seguinte, isso me levou um pouco ao chamado da psicanálise da contemporaneidade, onde o analista vai corrigir uma falha, pelo que eu entendi, de um objeto materno que não foi, que não espelhou essa criança nas suas características. isso. Aí eu mudo a questão do maestro, que foi inicial, e diria que maestro é aquele que sabe ouvir aquilo, que aquele fulustreco lá está dando forma. E ele não vai ajudar a reger para que ele faça a música. não é isso? Então, nesse momento, o analista como terapeuta, ele vai funcionar, daí eu falo dos canais da contemporaneidade, que já que o assunto aqui dentro da nossa casa, eu sinto o Vitor Manuel de Andrade como o melhor de todos que eu já vi. Ele fala mesmo de um analista empático, sendo projetado para corrigir as falhas de um ambiente não expectante. Não é isso? Então, é isso? O analista entra aí? Ele entra, sim, ele entra na questão transferencial, ele entra fazendo esse lugar. E acreditando que a pessoa tem um certo verdadeiro eu para dizer que há essa potência. Está me espelhando como eu não estou vendo o que eu sou. Para desenvolver aquilo que verdadeiramente eu sou. Sim, não fica tão racional assim, o sentimento. Se eu tiver certo, vocês três, vão ter que assinar o diploma de conhecedor de Winn. É que o pensamento não é tão bom assim quanto o seu, na criança, ela tem sensações. Assim como esses pacientes que funcionam como esse bebê que a Eliana apresentou para a gente. Olha, também eu acho que, Luiz Antônio, eu vou, embora tenha tido vontade de responder a você, eu não vou responder agora, senão eu vou entrar no assunto que eu vou tratar. frustradora. É uma insuficiência que o médico é suficiente. por exemplo, eu vou dizer para você que não é tão simples assim. O Winn, ele era um autor, um analista, que ele dava muita atenção ao diagnóstico, um tipo de diagnóstico que a gente vai poder ver aqui, diferente dos diagnósticos até então, ou médicos, ou mesmo o psicanalista, onde ele faz uma diferença. Existem aquelas pessoas que chegam à análise com o sentimento de ser formado, de eu. Essas pessoas vão poder fazer uma análise clássica, padrão. Os outros, aí a gente vai estar de um ponto de zero. Aí então que vai entrar na análise modificada, que é onde o Winn, vamos dizer, contribuições muito importantes para a contemporaneidade. São inúmeros os autores que, vamos dizer, venderam nessa fonte do Winn, e aí foram desenvolvendo outras e outras. Mas vamos parar por aqui, porque senão... Inclusive, nessa questão do maestro que ele está levantando, o Winn, o Winn, o Winn fala que às vezes numa situação que ele foi na época é trazida ao analista, basta você harmonizar o ambiente, mas que só um... não precisa nem tratar, mas que só um analista pode saber disso. só uma dúvida, porque eu não consigo entender bem algumas coisas. Por exemplo, se o verdadeiro self é esse que não aparece com tanta facilidade, como é que em análise ou em qualquer outra situação que não seja em análise, quais são os elementos que a gente tem para dizer essa pessoa está demonstrando seu verdadeiro self ou não, já que é essa coisa que não tem lugar. e eu não sei se eu estou pulando etapas, mas quando vocês falam em performar, em falso self, em se adaptar e agradar, eu me lembro muito dessa questão do border, do borderline, dessa pessoa que é quase teatral, mas por esconder esse sofrimento reprimido e de acordo com o índice desde a infância, enfim, eu não entendo nada, é a primeira vez que eu estou entrando nessa casa, estou tentando aprender, então eu queria saber disso, como diferenciar um desenvolvimento de um self verdadeiro, dessa expressão, de um patológico? verdadeiro não procuro a análise. Bom, primeiro, a questão do border, a gente teria que ver que o borderline tem agrupamentos, como se ele tivesse agrupamentos de erros cindidos, no falso self, a gente está pensando uma coisa aparentemente mais harmônica, o sujeito se desenvolveu, ele reage à realidade da melhor forma possível, ele às vezes está muito bem sucedido, tem uma história de uma colega nossa, acho que até que eu já contei aqui uma outra vez, que ela foi analisar um desses caras de mercado, de capitais e tal, e ele era no pregão da bolsa, ele acontecia e tal, e não sei o que, não sei o que, e foi começando, foi fazendo uma análise e foi deprimindo, porque era um ovo de sentido dentro dele, não era um ego desagregado, era um ego aparentemente muito harmônico e esvaziado, e um dia, quando ele está entrando para a sessão dele de análise, está saindo um outro cara engravatado, não sei o que, falante, dando tchau, não sei o que, e ele entra e fala para a analista, o coleguinha aí já sabe o que o espera, então, não é assim, agora, o que a gente está falando é que há um convite, muitas vezes, desse nosso mundo contemporâneo, a que a pessoa exerça uma performance sem utilizar o que é mais genuíno nela, não é? Em alguns momentos, o falso self é extremamente necessário para a vida, é saudável que você o utilize, não é? Agora, o que a gente está falando é quando o que é genuíno de um sujeito fica inibido, sem expressão, e ele já nem mais sabe quem é ou quem poderia ter sido, e é isso numa análise que não é rápido, é lento, é numa relação, é numa relação de confiança, é um espaço onde o paciente pode estar ali da maneira dele, e não de uma maneira pré-concebida pelo analista, que vai se revelando alguma coisa às vezes mais genuíno. Eu tinha um paciente que ele era um vazio total de sentido, mas ele sabia tudo sobre a comida baiana, o que me chamou uma atenção de saber até fazer a carajé, porque eu comecei em vestibida, e como é que foi? Mas onde? Quem é baiana? Tinha alguma coisa ali que despontava como um sinal de alerta. Mas eu acho que um ponto que você falou, me fez lembrar, eu acho que é um link que a gente pode fazer agora, no sentido de que o que você explicou sobre a preocupação materno-primária, que vamos dizer assim, os descompassos que podem ocorrer nessa fase inicial, é aí que mora, vamos dizer assim, que é a origem dessas situações graves, das patologias graves do nosso cérebro. Graves que eu digo fica no sentido de uma cisão muito grande, muitas vezes esse falso, esse falcel fica no lugar do verdadeiro cérebro. Então, são patologias muito iniciais. Então, nesse sentido, embora é claro que haja, que existe essa gradação, mas o que eu acho importante ressaltar é o que você estava mostrando, a gente ficar atenta para o que acontece nesse início, que foi algo que ele estudou de uma maneira, por exemplo, porque você pode falar de regressões, dos impulsos, das fases, dos originais, isso e isso. É evidentemente que ele não nega isso, ele aceita, mas nessa questão do cérebro, como evolui o cérebro, eu acho que é onde a gente vai conversar, vamos dizer, não é? Essa criança que eu contei que não podia errar, ela mandava em mim o tempo todo, faz isso, faz aquilo, isso, o que, agora você tem papel, você desenha, eu vou desenhar uma casa, você vai desenhar uma árvore, ela mandava, mandava, no começo, estou lá, cumprindo os ditames do que ela conseguia ser ali para mim. Com o tempo, eu fui começando a recuar, não, vamos fazer uma outra coisa, e teve um dia, específico lá, que eu achei que ela já estava mais estruturada, algumas coisas tinham acontecido, que eu me recusei a seguir o palco que ela estava armando, não, não estou convocada, mas hoje eu não queria, eu me manifestei enquanto uma pessoa, mas eu queria brincar de outra coisa, não, não vai brincar de outra coisa, mas eu fiquei bastante arredia, e na hora que ela saiu, ela ficou na sessão, teve uma hora assim, que ela meio, ficou magoada, não sei o que, e quando ela saiu, ela falou assim, até logo, princesa Isabel. Aquele libertou os escravos. Todo mundo era um escravo dela, não tinha sentido. Não, você com a sua atitude libertou ela. As duas coisas, é, todo mundo era um escravo dela, você está entendendo, e ela estava escravizada, essa vida. Aí eu faço uma pergunta, se eu estiver falando demais, vocês mandam calar a forma, que eu vou dormir, eu tenho a palavra caçada. Deixa eu só, Luiz Antônio, assim, não, já vou devolver, já vou devolver, porque, só te respondendo, o falso self, ele vai se instalar, numa tentativa de proteger o self verdadeiro, e isso tem um custo para o sujeito, porque a vida dele, ele na vida, vai ser aquele falso self. E assim, se eu pudesse te dar uma resposta, meio instruções para uso, como é que a gente sabe que você está com o falso self? Através da contra-transferência. Eu acho que a contra-transferência, aí, é o grande termômetro de quem está se manifestando ali com você na sessão. Pode falar. Gente, fiquem bem, bastante liberdando para caçar a minha palavra, tá? É o seguinte, eu penso, e aí, respondendo a que a palavra que falou, está atrás de mim, eu penso que, por exemplo, quando essa menina falou, o princesa Isabel, o atial, apareceu o verdadeiro senhor? Já é o verdadeiro senhor? Sim. Quando, porque eu estava aqui pensando e me lembrei do Blair, do Blair não, do Ferber, que fala das representações de papel. Na representação de papel, uma tentativa de, pode ser até próximo, mas é bem diferente. Então, eu fiquei pensando nisso, e isso já é a boa ligação com o analista. Você, e aí, eu discordo da contra-transferência. A contra-transferência, eu acho que a gente diria, pô, não estou aguentando essa minha transferência, é um saco, né? Eu acho que houve um time dado pelo verdadeiro self, numa linha de, empatia, onde você pode agir por estar ligada àquele momento. Não vou fazer. Você não sabe como ela era lindinha. Não. Mas olha só, o Enicott fala que chatice é a doença do paciente. é a doença do paciente. Então, isso é, que saco, isso eu penso com essa minha adolescente, quando ela chega lá e ela, né, para ela está tudo bem. Eu estou entendendo isso. É um saco. Eu quero só que você me faça uma diferença, vocês que são conhecedores, doutores, em mim, o seguinte, que, por exemplo, se eu tenho uma contra-transferência, eu estou entrando numa jogada. O verdadeiro self, ele quer interagir. E ele, naquele momento, ele sacou que pode interagir com aquele analista. É diferente da contra-transferência. Mas eu acho que o que a Olivia estava trazendo é que o paciente que vem conversando com você, com uma camada protetora, sem estar genuíno, te deixa numa situação de certa prostração de, o que eu faço agora? Gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas que análise é essa? É uma sensação de esvaziamento no analista. Não é isso que você estava... É. Olô, deixa eu só lembrar, né, a gente vai falar, o Winnicott gosta muito, e o Freud também usava literatura. E o Winnicott fala do falso self e no cinema tem um grande exemplo, que é o Zelliger, do D'Alan. Que eu acho que é um exagero ali, mas eu acho que dá para a gente entender um pouco. não sei se as pessoas conhecem esse filme já faz há algum tempo, né, tem aí no Netflix. Muito interessante. Tem também, você citou, lembrei do show de Puma, que é mais recente, onde ele vivia uma vida fake, né, e o mais impressionante é que uma das atoras lá que contra cenava com aquela coisa fake que o mundo inteiro via, dizia, é tudo mentira, é tudo mentira. Ela olha para ele um dia e ele passa o filme inteiro tentando recortes de revista para reconstruir o rosto dela, aquele olhar dela, né, puxando dele uma vida mais genuína, ficou gravado como um alerta que ele não se dava conta, mas foi ali que ele foi desconfiando que havia algo ali no ar. ele passa o filme inteiro tentando construir aquele olhar da glória, eu acho que era o nome da personagem. Voltando à contemporaneidade, nada que se experimenta é suficiente, não podemos parecer tristes, sentir passa a ser algo que vale pouco ou é um exagero. Outra exigência da sociedade é que não se envelheça, uma negação da finitude, tentando negar o envelhecimento e a morte. A sociedade de consumo está sempre sugerindo que temos que ultrapassar todos os nossos limites, isso inclui não ter regras, nada é proibido, a banalização da sexualidade que foi reduzida a ser uma satisfação igual a qualquer outra. O narcisismo e o desamparo sempre foram fundamentais na constituição do sujeito. Hoje, o sujeito é manipulado em seu narcisismo que passa a ser explorado por uma propaganda maciça. Há solução para tudo. A fantasia com que satisfaremos nossa pulsão nesse excesso está fadada ao fracasso, já que a pulsão jamais será satisfeita completamente. E algumas perturbações específicas relacionadas a isso são falso self, drogadição, distúrbios de alimentação, borderlines, perversos e psicopatas. eu acrescentaria o refúgio na internet e nos jogos onde adolescentes e adultos eu, Rosa Reis, né? Onde adolescentes e adultos mostram como estão felizes e vivem de ganhar nos jogos eletrônicos esquecendo de viver a vida real. Assim, eu não enfrento a vida, onde diante de uma perda ou decepção não podem desligar o aparelho ou resetar como fazem no jogo. Não sabendo lidar com as perdas precisam sempre ganhar esquecendo do valor de se aprender com as dificuldades e erros que podem nos levar a viver momentos difíceis mas que nos desafiam a criar novas saídas pessoais. Aí eu acho que tem muito a ver com o que você falou, né, Eliana? Quer dizer, é pelo é pelo fracasso que o desenvolvimento se dá, né? Não pelo fracasso mas pela entrada da realidade, né? Nesse sentido que a mãe pela frustração obrigada, Cida. Pela frustração que vai entrando pela a mãe vai funcionar como esse filtro, né? De que vai deixar entrar menos realidade no início e depois vai deixar que a realidade possa cada vez entrar mais e nesse interjogo, né? Nessa percepção da realidade da diferença da frustração o bebê vai se desenvolvendo. Parece que não há mais lugar para as diferenças. Assim abolimos a riqueza que o diálogo pode trazer. A escuta analítica precisa se sensibilizar aos sofrimentos do indivíduo no século XXI. Os pacientes que nos desafiam quando percebemos que precisamos recuperar o funcionamento do seu aparelho psíquico para que ele possa entrar em contabilidade consigo mesmo de uma maneira verdadeira desenvolvendo sua capacidade de sentir e identificar o que sente e o que pensa permitindo ao aparecimento da capacidade de sentir e pensar simbolicamente e estabelecer relações objetais. Nesses pacientes é comum predominar a ação por impulso. Por não terem um ego integrado não adquiriram a capacidade de assumir responsabilidade por seus sentimentos e ideias precisando projetar seus impulsos destrutivos no outro. Eles têm um aparelho psíquico precário que não processa suas experiências, não conseguem lembrar de fatos importantes e às vezes até mesmo do seu dia a dia. É possível que essas lembranças não tenham sido reprimidas nem representadas, permanecendo como algo estranho no paciente e por serem sem sentido e sem representação causam perturbações que acabam sendo projetadas nos outros. No processo analítico através da transferência estas lembranças podem ser revividas com o analista que então terá a função de recebê-las e devolvê-las ao paciente dando sentido em relação à história dele. O que está em jogo na maioria dos casos é a ameaça da existência. Isso é, o medo de perder o senso intrínseco da existência, de ser. Encontra-se ainda em busca de uma organização egóica que ficou impossibilitada precocemente. Em toda sua obra o Infot vai valorizar a importância do meio ambiente no desenvolvimento infantil. dentre inúmeras considerações para o conhecimento do ser humano podemos destacar sua ideia de criatividade que ele traduz como um colorido de toda atitude com relação à realidade externa e acrescenta por meio da apercepção criativa mais do que qualquer outra coisa a vida é digna de ser vivida. Mas a Vera vai nos falar de criatividade. tem uma questão o que acontece quando o indivíduo perdeu essa capacidade criativa? Perdeu até no sentido de um cachorro ou não desenvolveu não desenvolveu. O Inicott me responde falando da submissão à realidade que ocorre com o ambiente em vez de atender à dependência da criança se impõe prematuramente e não deixa o bebê ao seu tempo enfrentar a desilusão da perda da onipotência. Essa experiência de aceitar a realidade externa trará tensão durante a vida do ser humano. Essa tensão só será atenuada pelo que o Inicott chamou de área intermediária da experiência. Não está dentro nem fora mas no mundo da realidade compartilhada. Essa área dará espaço para a criatividade e dará origem ao sonho e ao brincar. Para o Inicott a mãe com seu cuidado adequado oferece as bases da saúde mental da criança como nos falou Eliana além de criar fundamento para a força de caráter e riqueza da personalidade. Aqui eu acho que entra bem essa questão dos dos pacientes que a gente tem visto com traços psicopáticos com os adolescentes com esse funcionamento mais perverso. Ele então fala de pessoas que tem e as que não tem se referindo àqueles que tiveram um bom começo de vida e àqueles que não tiveram a mesma sorte. Ele fala que quando está reagindo um bebê não está existindo. Com isso ele esclarece que quando o bebê está reagindo está tentando sobreviver usando tudo que pode para lutar contra a ameaça de ser aniquilado. É essa reação que eu falei aqui no começo é reação ou invasão é isso ele reage ele não é ele não está indo na sua continuidade ele está interrompendo a sua continuidade assim é para reagir. Para preservar a sua maneira própria de ser a sua individualidade o bebê precisa ser reconhecido na sua maneira de ser na sua espontaneidade e protegido das imposições do ambiente que o levam a se defender e agir protegido pela mãe né Winnicott foi exemplo de uma pessoa espontânea algumas vezes quando escreve me parece que quando pensa que não está sendo muito claro ele diz nesta comunicação o que eu quero falar é e então faz um resumo do que foi falado Ogden em um artigo que fala sobre Winnicott ressalta seu humor brincalhão e de como ele se delicia com jogos de palavras faço análise porque abre aspas faço análise porque é o que o paciente necessita que seja feito e levado a cabo quatro anos antes de sua morte ele faz uma autoavaliação dizendo que abre aspas à medida que o tempo ia passando dei-me conta cada vez mais de quanto eu havia perdido por não haver com relacionado apropriadamente o meu trabalho com o trabalho dos outros isso não é apenas irritante para as outras pessoas mas é rude também e significou que o que eu disse ficou isolado e as pessoas tiveram de dar-se a um monte de trabalho para chegar a ele acontece que esse é o meu temperamento e constitui uma grande falha durante a guerra Winnicott trabalhou junto com crianças que foram afastadas de seus lares e a partir dessa experiência criou conceitos um deles foi sobre foi sobre a criança que furtava não como um delinquente mas como alguém que tinha tido uma boa experiência que foi perdida e agora tem esperança de reencontrar e tentar recuperar através do furto o que um dia teve e perdeu Claire Winnicott esposa de Winnicott fala a pista inicial sobre o trabalho de Winnicott sobre objetos e fenômenos transicionais pode ser encontrada em sua própria personalidade em sua maneira de relacionar-se e de fazer os demais com que com ele se relaciona e em todo seu estilo de vida o que quero dizer que foi sua capacidade de brincar que nunca lhe desertou que o conduziu de modo inevitável para a área de pesquisa que conceituou em termos de objetos e fenômenos transicionais não é meu propósito aqui debater os pormenores de sua obra mas parece importante notar que nos termos dele a capacidade de brincar é igualada a uma qualidade do viver e ao final desse artigo ela traz um poema escrito por ele chamado Sono deixe que a sua raiz vá ao fundo de sua alma sugue a seiva da fonte infinita e sem inconsciente e permaneça sempre verde fechado graças a Deus graças a Deus Obrigado.